Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Rua CM, porra! Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, soca na buceta, bota, bota na nifeta Soca, soca na buceta, bota, bota na nifeta Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, soca na buceta, bota, bota na nifeta Soca, soca na buceta, bota, bota na nifeta Não adianta tu mentir, hoje o bonde tá legal Hoje nós já tá sabendo que tu é bissexual Ela é bissexual, ela é bissexual Amo muito tempo ela gosta de tchampas Amo muito tempo ela gosta de pau Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Rua CM, porra! Depois do bailão, você vai ir pra minha dita, oh Depois do bailão, você vai ir pra minha dita Soca, soca na buceta, bota, bota na nifeta Soca, soca na buceta, bota, bota na nifeta Soca, soca na buceta, bota, bota na nifeta Depois do bailão, você vai ir pra minha dita Soca, soca na buceta, bota, bota na nifeta Soca, soca na buceta, bota, bota na nifeta Não adianta tu mentir, hoje o bonde tá legal Hoje nós já tá sabendo que tu é bissexual Ela é bissexual, ela é bissexual Ai meu meu tempo ela gosta de tiava Ai meu meu tempo ela gosta de tiava Amo muito tempo ela gosta de pau